Onde antes era uma rótula, agora tem o semáforo. O local? O cruzamento das avenidas São Raimundo com Barão de Castelo Branco, logo após o viaduto da Higino Cunha. Toda mudança sempre traz questionamentos. O representante da Associação dos Moradores do bairro Cristo Rei veio pessoalmente ao cruzamento apresentar sugestões e reivindicações em nome da coletividade do bairro. As reclamações é porque o Emílio Falcão, o próprio Cristo Rei, ficou ilhado, entendeu? Você vê que o próprio comércio, vários salões, são 12 salões que tem de beleza aí, comércio com churrascaria também, está todo mundo nesse prejuízo do acesso até o Emílio Falcão, que é o problema que está tendo agora. Nós estivemos aí com o Daniel, que é o superintendente agora, e prometeu em asfaltar algumas ruas, que as pessoas vão ter acesso, para que melhore o acesso até o Emílio Falcão. Tempo de percurso, fluidez no trânsito, evitar isolamento de algumas ruas. Questões fundamentais inseridas no contexto das mudanças. As mudanças há muito tempo vinham sendo planejadas e estruturadas aqui na S-Trans. E a determinação técnica administrativa é que, a partir de agora, os agentes de trânsito orientem os motoristas e pedestres durante essa primeira fase de mudanças estruturais no trânsito. E as equipes da S-Trans se posicionaram em locais estratégicos para evitar engarrafamentos e colisões. Um trabalho de prevenção e também de educação no trânsito. Algumas mudanças, o objetivo de aumentar a trafegabilidade, de diminuir o tempo de espera no semáforo e dar mais opções de tempo para o pedestre. Para isso, a S-Trans tem o apoio de outra instituição importante no trabalho preventivo, a Polícia Militar do Piauí. Fazer com que as pessoas circulem de forma segura e, ao mesmo tempo, tirar o meio de transporte do marginal.